Estamos iniciando mais um vídeo E o vídeo de hoje Eu já estou explicado com o mozão Então vamos iniciar aqui 2 horas depois 3 horas depois 2 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 horas depois Cheguei Já estou com o colete 3 Colete 1 Uma bolinha E aquela casa Eu também Cheguei Cheguei Em cima 2 horas Uma bolinha 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 E Uma bolinha 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 E aí Uma bolinha 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 E aí E aí Pega aqui Pega aqui Um kit Aqui perto de mim Anda pega Cadê o cara? Vem pegar o kit Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? A gente tava indo tanto O kit Minha gente O que aconteceu? Olha o cara aqui O cara aqui Eu vi Eu vi Eu vi Ah mãe Você aconteceu Ele vai sair pra cima Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Ele vai morrer Para você apelando Me mata porque Tá de 12 Nem me mata Fala sério O cara tá se achando Tá lá atrás De boa Sozinho Pois é Nem a galera morrer Ó lá ó Só De boa aí Vai 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 que ele não vai te ver Vai Ele tá aí atrás Não Aí ó Ele tá aí atrás Aí ó Tá vendo? Ele tá atrás É Oxi Ele jogou a bala em cima dele Olha ó Olha ó Bateu de frente Subiu Desceu Ô Não acredito Levar essa moleza mesmo Ah Matou 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 logo Ai Tá sem 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 colete Sem Sem Kit E aí Tem coragem Já Já tirou na casa Brincadeira de criança Como eu tô Aqui eu tô Cé Que? Cola de escola? Olha ó Olha ó Ha ha Ih Eu quero uma comédia Ai Eu não sei Quem mais Olha ó Um colete Pega o colete Cadê? Dentro da casa Vem ó Pegou Já vai Ah mano Vocês dois Sério velho Vai dizer que ele subiu Ele subiu Ele subiu Lascou Lascou Ele tá de doze É ele tá de doze Tá querendo de pé Quero de pé Quero de pé Dezesseis Olha ele Olha ele subiu Tá todo mano Brincadeira de criança Quem vai morrer primeiro? Sexta-feira Sexta-feira No Globo Repórter Com certeza Tá só caindo aí Sem kit É fogo Olha lá Deu de frente com ele Ah gente Vocês tão vendo aí Gente Como é as coisas Olha lá ó Passou pela janela Já tá te procurando E tu Entregou as cartas Agora Ah não acredito Foi aí Entregou um tiro na cabeça Sapaz Agora tá caindo agora Pra te ver Eu tô sem kit Vai Caiu o peixe hein Caiu onde? Ah mano Isso é isso Se mande Por que que tava aí parada Tá levando capa Um Enquanto isso A procura de um kit Oi Oi Achei só um Então já é Olha o cara Ainda tá todo mundo vivo Olha ali Agora vem né galera Quem vai cair primeiro Brincadeira de criança Olha Brincadeira de criança Olha Olha o cara Tá atirando do outro lado Olha lá Ele tá atirando lá de cima Tá vendo? Ele tá pulando e atirando Nunca vi isso Mas Ele vai atirar agora do outro lado Virou brincadeira Virou brincadeira Olha ó Deu a cara Não sério Não sério Esse cara Tava de caô Ah na moral Como é que a pessoa pula e atira Mano eu vou puxar nesse cara Já é Vai Olha ó Ai 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 Não se afobe Não se Ai ele veio Não dá não dá Então gente foi isso né O Zé morreu Morreu para Quem é esse? Esse nome aí que tá aí Que é Chega Mais 13 Quase prontinho Mais 38 Mais 37 E aí Batei dois Pelo menos agora Batei dois Batei dois